Fala, João Kleber! E aí, Tony? Bele? É nóis que tá! Especialidade da casa hoje! Carne branca! Essa pegadinha é sensacional! Vamo rir, vamo rir no João Kleber Show desse domingo! Pegadinha inédita! Tudo bom? Beleza, tranquilo! E aí? Cara, tem um prato aí top de linha que nós estamos vendendo junto hoje! Que é o frango em sopada! Pode ser? Pode ser! Traz a família! Bom apetite aí, viu? Brincadão! Arrebenta! Não! Mas não é frango em sopada? Você tá caçado! Desculpa! Já vou! Vou puxar lá pra você! Vou buscar lá, tá? Tá, já! Morou, mas chegou! Morou, mas chegou! Frango em sopada! Você tá maluco? Que diferente é você, mano? Eu quero frango em sopada! Já ensopei! Agora, se você quiser de neve ou de outra coisa, vai buscar as coisas! Nós temos aqui hoje o top de linha da casa que é o frango em sopado! Meu, você vai adorar! Dá pra uma pessoa só? O quê? Você vai ter a moral de chamar a sua quebrada inteira pra vir aqui! Vai um? Pode ser! Show de bola! Gostei do Xabel, hein? Valeu! Da hora! Beleza! Enxopadinho! Tempero da casa! Isso é frito, né? Hã? Isso aqui é frito, não é ensopado? É o ensopado que você quer! Lógico! Tá bom, beleza! Perdão! Vai sentindo o cheiro do tempero, ó! Aê, folgadão! Aê, folgadão! Aê, folgadão! O bagulho é como sai com a minha mulher agora desse jeito! Eu não pedi o bagulho enxopado! Você tá f***ing! E aê, folgadão! Então, tava ela aí! S***a f***ing, ó! E aí, galera! Você aí, olha aí! Presta atenção! Entra no Youtube da RedeTV! Dá um like aqui! Se inscreve e dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show! Muitas surpresas pra vocês! No Youtube! Vamos lá! Taca aí! Taca aí!